E aí pessoas, então estamos aqui começando mais um gameplay e hoje no episódio 7, se eu não me engano, no sétimo episódio, se eu não me engano, de Sonic Unleashed. Eu vou começar aqui o episódio, na verdade, me desculpando aí pelas três longas semanas sem vídeos no canal, né? Eu já tô aqui, peraí, peraí, vamos dar um jeito nesses inimigos aqui. Por causa dessas três semanas aí, quem me acompanha no Twitter sabe o que tá acontecendo, na verdade o canal ficou meio que parado justamente nesses três finais semanas, geralmente postam em fins de semana os vídeos, né? E ficou parado tanto tempo porque a faculdade me tomou muito tempo aí nos trabalhos, infelizmente. E em uma das semanas foi dia das mães, né? Então eu tive que meio que viajar, então... Acontece, né? Aconteceu, infelizmente. Então foi mal aí pelas três semanas de ausência de vídeo, mas aqui finalmente eu tô voltando, o canal não parou, tá? Algumas pessoas vieram me perguntar se o canal parou, mas não, o canal não parou não. E eu não pretendo parar ele muito cedo, não agora pelo menos, e nem penso nisso e nessa possibilidade. Mas vamos voltar aqui pro gameplay que é o que interessa, né? Que é o que vocês estão aqui pra assistir a gameplay. Mas eu só queria dar essa pequena satisfação aí, né? Deixa eu terminar aqui de matar eles porque tá complicado. Peraí, peraí. Vamos nos concentrar aqui. Não vamos chegar já morrendo no começo do vídeo, porque isso não vai ser legal. E geralmente nos começos do vídeo eu começo em uma parte mais tranquila, né? Mas pra quem viu o sexto episódio aí do Sonic Unleashed, sabe que eu parei nessa parte aqui, eu tive até que pausar o vídeo assim, né? Porque o vídeo tava muito longo e eu parei na parte de ação e eu não queria prolongar o vídeo mais. Mas vamos dar continuidade aqui. Terminamos a missão. Então, vamos lá. Vocês falaram pra eu investir um pouco mais em vida, né? Então vamos investir. Vocês falaram nos comentários do último vídeo também que o Sonic, à noite, ele ganha mais experiência, né? Mais XP aí. Então vamos tentar aproveitar bastante nas fases noturnas pra ganhar bastante experiência. Pra poder upar tanto o Sonic diurno quanto o noturno, né? Quanto o Erryhog. Vamos ver a cutscene aí e eu já volto. O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo? Oh! Ah, isso deveria calmar as coisas um pouco aqui. Choc outro outro para Sonic. Você conhece Sonic? Claro, ele estava aqui um pouco atrás. Diga-me o que aconteceu com ele. Por favor, diga-me tudo que você conhece. Eu vou explicar tudo bem sobre uma platea de sanduíche de cucumber. Bom, beleza. A gente tem uma câmera agora, pelo que eu percebi, né? Peraí. Você pode usar a câmera agora. Tá. A gente tem, aparentemente, dois flashes. É isso ali? Take photo. Vamos ver. É, não era isso que eu queria ter feito, na real. Ah, ele estava possuído pelo Dark Gaia, é isso? Tá brincando comigo. Tem coisa de possessão agora aqui também? Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos ver o que que... Vamos para lá. Vocês me falaram aí que depois que eu terminasse essa parte aqui, essa última batalha aí, que eu deixei pendente no último vídeo, era para... Eu voltaria aqui na cidade, né? E eu teria que falar com o professor, lá na universidade, né? Tem uma universidade por aqui, cadê? Vamos lá. E com a Amy. Eu não consigo entender por que o Sonic foge da Amy naquela hora, e agora tem que falar com ela, né? Mas, enfim. Ah, tá. Já falei com a Amy. Vamos entrar aqui, vamos falar com o professor. E depois vamos... Depois parece que nós temos que ir até Shuna. Vamos lá. De noite. É, sim. Ele tá falando ali, aham. É, beleza. Ele falou, sim, que é para a gente ir em Shuna. Mas eu já sabia dessa... Eu já sabia o que tinha que fazer, né? Porque vocês aí me ajudaram no último vídeo através dos comentários. Mas vamos lá para Shuna de noite. Shuna noturna. E vamos ver o que nos aguarda. Se a gente encontrar alguma coisa estranha aí para tirar foto, porque a gente está com a câmera aí, e... O... O Tails, se eu não me engano, falou que se a gente ver alguma coisa de suspeita, é para tirar uma foto, né? Só que até agora eu não encontrei nada além daquele cara lá. Bom, de qualquer maneira, vamos embora. Não sei o que essa câmera, essa foto faz aí. Se eu tirasse realmente as duas fotos que precisam ser tiradas. Mas vamos voltar para o World Map. E vamos direto para Shuna. Para ver o que nos aguarda aqui. Tá, já está bem na cara. Shuna mesmo, noturna. Já está até de noite aqui. Beleza, vamos lá. Hum, tá. Uma cidade normal, como sempre. Vamos falar com algumas pessoas aqui. Não quero saber o que está acontecendo, não. Se vocês quiserem, vocês pausem o vídeo. Eu geralmente também leio depois disso aqui. Não vou ficar lendo os diálogos aqui, né? O vídeo tem que ficar um pouco, meio que dinâmico. Mas se vocês quiserem, é só pausar o vídeo. Ahn, tá. Welcome to Shuna. Why? What? Tá, vai. Pode ser. Tá, esse aqui até que tem... É um pouco diferente o diálogo. Eu vou deixar... Eu vou ler. Peraí. Ahn. Um pergaminho, é isso? Que tem que... Que a gente tem que encontrar. Que ela perdeu. É isso mesmo? Um tesouro? Hum... Bom, se... É, sei lá. Deixa eu falar com essa moça aqui. Bom, enfim, né? Vamos para... Vamos para... Vamos dar uma olhada ali no... Através da ponte. Vamos ver se tem alguma coisa. Acho que não vai ter nada mais. É, eu acho que não tem nada não. Bom, então vamos voltar para cá. E vamos, sem enrolação, para cá. Com licença. Ah, não. O que é que tu quer? Ahn. Ahn. Tá, tu vai me deixar passar então, né? Isso, isso. Bom, eu acho que na verdade... Eu fui na sorte isso aí, né? Eu tinha que falar lá com a velhinha lá. Para procurar o tesouro e tal. Ela disse para procurar o tesouro. Acho que foi isso. E o cara... Disse que a Lynn... Provavelmente eu acho que é Lynn o nome da velhinha. Deu permissão para eu ir procurar o tesouro, né? Por isso que ele me deixou passar. Na verdade, eu não teria permissão se eu não tivesse falado com a velhinha. Provavelmente, eu acho que é isso, né? Me corrijam se eu estiver errado. Aqui para cima, provavelmente só com o Sonic diurno. Mas eu não vou fazer nada disso agora, não. Ou será que eu faço? Pode ter uma coisa meio importante lá, né? Não, não vamos fazer não, cara. Acho que não vai ter nada de muito útil, não. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá. Tem que ir. Uh! Ah, provavelmente vai ter esse tipo de coisa lá em cima, né? Não sei se eu devo ir realmente, mas... Tá, como é que eu volto agora? Ah, tá. E agora? Ah, tá. Tem aqui, tem aqui. Beleza. Vamos lá. Voltando. Cara, eu tô curioso, cara. Não aguento. Vamos lá. Dia. E vamos lá pra cima. Nossa, como fica mais bonito hoje em dia. Ah, olha só. Ó o que eu ia deixar passar. Deixa passar um negócio desse. Deixa. Não sei nem pra que que serve, mas deixa passar um negócio desse. Vamos lá. Air Boost Shoes. Ah, agora eu posso fazer boost no ar, tá? Deve ser isso. Vamos tentar então aqui. Vamos lá. Aê! Bom, eu não posso vir aqui, então não adiantou de porcaria nenhuma. Não posso, pelo menos ainda não posso, né? Deixa eu ver se... Aí, ó. Ganhei um troféu aí. Ah, que lindo! É aquela coisa de sempre, né? Eu fazendo... Morrendo em... Morrendo em... Nesses Ruby Wardzinho aqui, né? Não em fase, fase mesmo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver se eu peguei mesmo. Mesmo morrendo. É, peguei. Beleza. Vamos cair aqui. Tentar não cair na água dessa vez. E vamos voltar pra... Noite. Porque é na noite que a gente precisa estar, né? Ficou meio estranho a fase, mas vamos lá. Beleza. Agora... Opa. Tá, tá. Isso aí eu acho que já tinha mostrado antes, só que eu não tinha ido, né? Vamos direto pra lá, sem mais enrolação. Tipo, o jogo basicamente disse... Venha pra cá. Tá, mais uma medalha da lua eu preciso. Aí, ó. Olha o que vocês estão me falando o tempo todo pra pegar as medalhas e eu não pegando, né? Quer dizer, eu pego o máximo que eu posso, né? Mas vamos lá o que a gente pode fazer aqui. Vamos aqui pra cima. Bom, aqui... Eu não sei, na verdade, na real, se em fases assim tem medalhas da lua, né? Tem que dar uma olhada nisso aí. Mas vamos lá. Vamos tentar vasculhar o máximo que a gente pode ali, ó. Tem uma medalha ali. Como é que a gente vai pegar ali, peraí? Vamos lá. Como é que a gente cai... A gente pode cair aqui? Aê! Pegamos! Eu acho que agora a gente já consegue. Vamos tentar ir lá. Onde é que tava? Onde é que tava? Pra cá, né? Acho que é pra cá. Aê, aê! Abriu! Coisa linda! Vamos lá! Ato 1, Dragon Road. Vamos lá. Play stage. Bom, vocês me falaram aí através dos comentários também no último vídeo. Aliás, um inscrito me falou que nessa fase vai ter que ter muita coordenação, porque apesar de ter bastante foco na ação, como sempre, né? O R-Hog sempre tem essas partes extremamente repetitivas de hack and slash. Mas também vamos ter muitas partes de plataforma, segundo esse inscrito aí, que infelizmente não vou lembrar o nome, desculpa aí, mas ele falou que vamos ter muita parte de água. Então, o Sonic com água, você já sabe como é que é, né? Ele cai e morre. Vai ter que ter muita coordenação dos controles, né? Principalmente na coordenação de plataforma, digamos assim, né? Se é que vocês me entendem. Foi meio BRKS Edu que eu falei aqui, mas é isso aí mesmo. Vamos lá. Já destruí as plantinhas aqui. E me falaram também que eu não posso mais me confundir em relação ao Unleashed Mode, porque o Unleashed Mode é no R1 e eu tava apertando todos os botões aqui no último vídeo, eu fiquei todo confuso. Então, vamos testar daqui a pouquinho o Unleashed Mode, pra em uma parte futura a gente ter certeza de que é no R1 mesmo, né? Já estamos quase podendo usar o Unleashed Mode, só que eu não vou usar exatamente agora, porque já estou quase destruindo todos os inimigos aqui, então não há necessidade. Morre. Falta plantinha lá, falta plantinha e mais um bichinho ali. Morreu aqui. Morreu aqui também. Vamos entrar aqui nessa caverna aqui que abriu. Pra cá não tem nada. Será que é pra cá? Ah, pá! Ai, meu Deus do céu! Ah! Cara, tá, assim, ó. Depois dessa, eu vou dar um corte aí de novo e eu já volto, tá? Já volto. Bom, pessoal, voltei aqui da parte onde estávamos, né? E eu vou tentar quebrar essa rocha aqui, porque já dá pra ver que não é pra lá mesmo. Eu achava que lá tinha piso, mas não tinha água. Eu morri de um jeito completamente escroto, né? Pelo amor de Deus, como é que uma pessoa faz um negócio desse? Mas, enfim. Deixa eu quebrar tudo aqui de novo. Aí, ó, a medalha do sol. Já vi que medalhas são importantes nesse jogo mesmo. Então, vamos pegar o máximo que a gente pode. Eu, se ver uma medalha, vou tentar pegar sim nos últimos vídeos aí, ó. Não nos últimos vídeos, mas em alguns vídeos. Quando eu vi uma medalha que estava muito inacessível, digamos assim, eu tentava não pegar. Mas agora eu vou tentar pegar sim todas as medalhas, porque eu acho importante, né? Vamos ver aqui. Vamos levar esse aqui pra cá mesmo. Quebrar a cara dele aqui mesmo, porque assim ninguém nos atrapalha, né? Tô tentando usar mais poder... É... Ataques mais fortes aqui. Vamos lá. Assim eu consigo... Opa. Fiz merda aqui. Pareceu um Quick Time Event, mas eu errei o ataque, né? Deixa eu apertar aqui. Bola, 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 bola. E vamos jogar lá. Ê! Não era isso que eu queria ter feito, mas vamos pegar de novo e jogar lá. Aê! Dois em um. Pronto. Vamos lá. Opa. Quase que eu deixo aqui a medalha. Bem escondidinha mesmo. Ainda bem que a câmera mudou a câmera. Dessa vez me ajudou pra caramba, hein? Vamos vir pra cá. Aqui tem algo pra quebrar. Só que eu não sei se é pra vir pra cá ou se é pra ir pra lá. Deixa eu dar uma olhada pra cá primeiro. Na verdade... Tá. Vamos lá, vamos lá. Vamos matar ele aqui. Vamos lá. Vamos matar ele aqui. Cara, usar mais o triângulo do que o quadrado ajuda bastante aqui, viu? Acho que era assim no Playstation 2 também, só que eu não me lembrava disso. Eu tô tentando estudar um pouco os combos aqui pra fazer coisas mais... Ah, aí, ó. Um ataque desse, por exemplo. Vamos lá. Se falta esse, acho que ele já morreu, na verdade. Ah, beleza. Deixa eu ver o que tem pra cá. Pra cá é... É onde continua a fase, né? Então vamos voltar pra lá rapidinho. Porque provavelmente lá tem alguma coisa que eu deixei passar. Vamos lá. Pra cá. Aí. Aqui tem alguma coisa. Com certeza, com certeza. Ó, é só. Tem uns ataques bem legais quando se sabe fazer os ataques, né? Eu tava os ignorando até agora. Aí, eu tô com algum poderzinho aí, ó. Já me explicaram isso aí também, do que se trata, mas eu não lembro direito. Sei que o... Que é... Pra piorar, não é, né? Vamos lá. Tem outro negocinho lá, vamos pegar. Aê. Vamos sair do canto aqui pra não cair na água, né? Senão todo o nosso esforço aqui vai por água abaixo. Não adianta nada... Se sair bem na luta e morrer na água. Matar esse aqui também. Esse aqui aparentemente é o último. Aparentemente, né? Pode ser que venha mais. Foi o que eu pensei. Vamos lá. Morreu, morreu. Olha só aquele ataque que eu fiz, cara. Nem sei... Nem sei como é que eu fiz aquilo, pra falar o real. Alguns aqui eu tô entendendo, porque eu estudei os combos, mas... Nem... Não são todos, não. Vamos lá. Já deu, já é. Já deu. Depois dessa leva aqui, já dá pra abrir o caminho pra mim. Peraí, rapidão. Vamos lá. Esse bichinho, por incrível que pareça, eles são bem chatinhos, né? Eles são fracos, mas são chatos. Vamos tentar pegar no bola aqui e jogar nos outros. Peraí, assim a gente já mata dois em um. Caramba, cara. Vocês não vão parar de aparecer, não, porra. Chega, né? Deu. Deu. Oh, meu Deus. Tá. Eu tenho que pegar isso aqui e jogar em algum lugar, será? Tem que fazer isso? Assim? Tá. Deu um bug aqui, por acaso? O que tá acontecendo, cara? Oh, aleluia, hein? Finalmente. Quebrar aqui. Vamos pegar aqui... Ah, legal, legal. Negócio de vida. Atrás, será que tem alguma coisa? Vamos ver. Medalhinha, ó. Tudo escondidinho, né? Tudo bem calculadinho. Mas vamos lá. Só seguir o óbvio, né? Onde... Olha aí, ó. Outra medalha. Que a gente não viu. Pegamos duas medalhas assim, voltando, só pra ver o outro caminho ali. Deixa eu pegar ele aqui. E tacar lá. Ah, e o carinha foi pra água, a gente não precisa se preocupar, né? Eu já vi que tem uma medalha de lua ali, tá? Mas calma, uma coisa de cada vez. Senão a gente vai se perder todo. Eita. Isso aqui eu não vou usar muito triângulo pra atacar, não, porque... Senão eu me ferro. Vamos tentar ir lá. O problema é que eu acho que se eu for lá desse jeito, filho da puta. Eu não acredito, não acredito, não acredito! Corte aí no vídeo. Beleza, eu voltei aqui. Dessa vez eu matei todos de uma vez só. Não sei como que isso foi acontecer, mas enfim. Vamos vir por aqui mesmo, cara. E vamos ver se a gente consegue... Não, a gente não vai conseguir fazer isso. Será que eu tento? Eu vou tentar mais uma vez, cara. Eu vou tentar mais uma vez. Mas essa... Essa... Esse negócio aí vai me dar uma dor de cabeça desgraçada. Vamos lá. Por que que o Redhog não pulou na primeira vez? Aê. Por que que isso tá acontecendo? Por que que deu uma cutscene aí no meio do nada? Tá, cara. Eu sei que tem uma... Eu sei que tem, tá? Eu tô vindo pelo caminho mais difícil justamente pra isso. Aê. Foi. 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 Calma, calma. Não, não, não! Filho da puta! Não! Ai... Cara, eu vou tentar mais uma vezinha, tá? Vamos dar uma merda de um corte... Um corte nesse vídeo aí de novo. E vamos pegar essa merda dessa... Medalha de lua que eu já tô me estressando. Vamos lá. Bom, galera. Eu descobri que, na verdade, a gente não precisa pegar mais a medalha, tá? Porque se pegar uma medalha uma vez, já acaba. Não precisa mais voltar. Então a gente já pegou aquela medalha de lua ali. Não há mais necessidade de pegar de novo, porque ela já foi pega, né? Então vamos vir pra cá de uma vez. Continuar a fase. Porque ela... É... É... A gente pode usar aquele vaso ali que aparentemente é, né? Pra quebrar... Não. Não é não. Deixa eu... Opa! Volto aqui, filho. Eu quero... Eu quero pegar ele. Peraí, eu quero ver como... Fica parado, porra. Não, não é isso que eu queria fazer. Eu queria... Isso. Isso que eu queria fazer. Eu queria ver se tinha alguma coisa diferente nele. Pô, fica... Fica paradinho. Fica. Vamos te matar de uma vez e acabar logo com isso. Meu Deus do céu. Bola. Bola. Vamos te matar assim, ó. Bola. Bola. Isso. Aí quando estiver no chão... Aí eu uso... Eu te dou uma... Cadê? Peraí. Opa! Opa! Não, não deu certo. Vamos lá. Agora vai dar. Opa, não deu. Ela se regenerou, cara. Ah, pelo amor de Deus, né? Bola. Bola. Agora vai. Não, não vai. Tá, morreu. O importante é que morreu. Vamos continuar aqui. Ó, tem aguinha aqui de novo, aparentemente. Mas vamos continuar. Vamos fazer aqui. Usar isso aqui como, sei lá... Cata puta, não sei. Vamos... Primeiramente quebrar todos os vasos aqui, porque XP vai ser importante aqui, né? Vai ser importante pro último chefe, na verdade, né? Mas a gente precisa pensar a partir de já, porque daqui a pouco o final tá aí, e aí a gente se ferra se não tiver... Se não tiver forte. Vamos lá. Ih, eu sinto que eu tô com um mau pressentimento, sabe? Estou com um péssimo pressentimento mesmo, assim. Aê. Foi. 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 Pronto. Vamos matar aqui as abelhinhas aqui. Esse inimigo novo, abençoado aqui, que chegou. Opa, tem um negócio ali. Vou pegar. Isso aqui é vida, isso aqui é bom. Seria bom pegar depois, né? Mas já foi, já foi. Tarde demais. Deixa eu matar ele ali. Pronto. Ei, que que é isso aqui? Só ir agora lá? Pronto. Pronto. Meu filho, não, não, não se defende, não. Não se defende, não. Isso atrasa as coisas. Vamos lá. Pega aqui, joga lá. Vamos ao Unleashed, vai. Vamos ver como é que a gente sai aqui com o Unleashed. É realmente dar uma diferença legal, hein? A gente tem como cancelar o Unleashed? Deixa eu ver. Não, não tem. Quer dizer, aparentemente não, né? Aqui não deu. Tá bola. X. X. Tem mais uma catapulta aqui. Não é uma catapulta, mas, sei lá, é um stilingue, não sei como classificar. Isso, filho da mãe. Vamos lá, né, gente? Vocês já sabem o que que eu vou fazer, né? Já volto. Tá, gente. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu, quase que eu morro de novo. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. A gente... Tá, a gente voltou aqui onde a gente tava. Quer dizer, eu voltei aqui onde você estava. Onde a gente... Eu voltei onde eu estava. Onde a gente estava aqui no vídeo. Vamos matar todo mundo aqui de uma vez, usando o Unleashed mesmo. Porque eu já tô de saco cheio com essa... Guarda lá. Eu já tô de saco cheio com esta fase. Xunã noturna aqui. É uma fase realmente chata e estressante. Porque qualquer movimento... É isso mesmo que aquele inscrito lá que... Eu não lembro o nome, desculpa aí. Mas... Falou. Que os movimentos têm que ser extremamente precisos. Qualquer erro é fatal. Então... Ou seja. Meu novo ódio na vida é... Xunã noturna. Vamos lá. Eu não lembro se eu fui em Jaxunã diurna, mas eu sinto que eu estou com mau pressentimento. Estou com mau pressentimento mesmo. Vamos matar ele aqui de uma vez. E vamos continuar essa fase, porque eu quero terminar isso aqui de uma vez. Essa fase aqui, né? Vamos lá. Tá. Vamos... Pera. Eu... Eu provavelmente tenho que pular e apertar bola, né? Tá. É isso mesmo. Vamos lá. Calma. Eu tô com medo aqui dessa... Eu tô com medo, cara, dessa fase. Sério. Tô com medo. Vamos lá. X... Bola. Eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Não, 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 não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos voltar aí. Vamos cortar a merda do vídeo de uma vez. E vamos terminar essa fase. Quando eu estiver lá de novo, naquela porcaria daquela parte que eu tava agora, eu volto. Eu já volto. Ai, consegui. Consegui. Calma. Mas não vamos, não vamos comemorar, tá? Porque a comemoração aqui... A comemoração não é uma coisa boa no Sonic Unleashed, tá? Não vamos comemorar. Vamos jogar. Porque assim, se a gente comemora, a gente fica feliz, a gente fica otimista. E toda vez que a gente fica otimista, a gente perde. E aí, a decepção, quando a gente está otimista num jogo desses, numa fase dessas, não num jogo desses, numa fase dessas, aí a gente morre e a decepção é muito maior. Então, vamos só jogar, tá? Não vamos comemorar, não vamos fazer nada. Vamos jogar. Como é que eu faço aqui? Ah tá, ah tá, peraí, 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 peraí. Meu Deus do céu, quase que eu morro. Vamos lá. Vamos lá. Cadê? Isso, vira aí. Vira aí. Checkpoint, graças a Deus. Já me sinto um pouco mais tranquilo. Agora a gente pode dar uma comemorada. Aí, checkpoint. Meu Deus do céu, calma, o que é isso? Isso aí é água, mas dá pra ir, né? Dá, dá pra ir sim. Beleza. Olha que bonito esse cenário. Matar aqui o povo. Caramba, cara. É sério isso? Meu Deus. Esse gordo aí vai ser complicado, viu? Ainda bem que eu tenho lixas. Vamos lá. Nós vamos desviar. Não vamos esquecer de desviar. Se não, fodeu. Se não, fodeu, cara. Na boa. Vamos lá que tá quase, tá quase, tá quase. Ô, filho da puta. Não, 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 cara. Não, cara, não. Não vamos mais pra lá, senão a gente morre, viu? Meu Deus. Tá até difícil de comentar isso aqui. Ah, mas olha só, eu não vou, não vou descobrir o que tem pra lá mesmo. Me desculpe, não. Eu vou sim, eu vou sim. Só quero ver o que... Eu vou, eu vou, eu vou pelo seguinte, tá? Eu vou pelo seguinte. Eu vou porque, unicamente porque, já conseguimos o checkpoint. Eu vou morrer, provavelmente, mas vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, o que eu tô falando, ó. O que eu tô falando. Os movimentos do R-Hog não são movimentos... Vamos lá primeiro. Antes de matar todo mundo, vamos lá primeiro, tá? Porque eu já disse que eu vou correr atrás das porcas, dessas merdas, dessas medalhinhas aí. Tá? Então, eu vou sim vir aqui. Eu vou sim pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui também. E eu vou jogar lá na puta que pariu. Vai. Pronto. Pronto. Coisa linda. Matou tudo. Ah, perfeito. Perfeito. Foi até mais simples, viu? É o que eu disse. Foi o que eu falei. Vá lá em cima. É o que eu disse. Vamos agora vir pra cá, finalmente. Abrir esse portão. E torcer pra que este seja o fim. Vamos lá. Ah, coisa linda, meu Deus. Acabou. Acabou a fase. Vamos lá. Meu rank foi provavelmente D. Não. Hum, até que não foi tão mal, ó. Prontinho. Vamos ver o que a gente pode upar aqui. Vamos upar vida, como eu prometi pra vocês. Vamos upar tudo vida. Vai lá. Tudo vida. Dessa vez vai ser tudo vida. E é isso aí. Vamos ver o que a gente pode upar aqui. Dark Gaia Fenyx. Beleza. Mas, obviamente, este boss aí vai ficar para um próximo vídeo. Aliás, pro próximo vídeo, né? Que nós vamos... Onde será dada a continuidade de Sonic Unleashed. Aquela coisa de sempre, pessoal. Deixe se eu gostei. Se você gostou do vídeo. Vamos dar um like nesse vídeo aí mesmo. Porque esse vídeo foi realmente interessante. Olha só uma moedalinha aqui, ó. Não vai adiantar de nada pegar agora, mas enfim. Favorito mesmo. Vocês ajudam bastante na divulgação do canal. Outra medalha ali no meio. Caramba. Ó, que divertido. Vamos pegar. Não vai adiantar de muita coisa. Mas vamos aproveitar aqui, já que não estamos fazendo nada por enquanto. Já que só estamos enrolando o chefe, né? É, que mais? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Me siga no Twitter. Caramba, outra medalha. Vamos lá. Me siga no Twitter. Vamos caçar medalhas enquanto isso. No arroba. No arroba. No arroba. No arroba. No arroba. Eu acho que é isso aí. Outra medalhinha. No próximo vídeo a gente já vai saber a localização delas, né? Muito obrigado por vocês assistiram até aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.